Vamos agora falar da situação das rodovias, aí está chegando esse feriado prolongado e a primeira pergunta que eu lhe faço, sargento, é quais são os dias de pico para esse final de semana? Bom, os dias de pico ele já inicia hoje na parte da tarde e termina na noite e inicia-se novamente amanhã. Hoje nós já estamos com operações, fiscalização de trânsito já nas divisas com estados de São Paulo, de Minas com São Paulo, já intensificando com vários policiais, mas a nossa prioridade da fiscalização será na sexta-feira na parte da manhã, porque apesar de hoje ser o ponto facultativo para as instituições públicas, o feriado realmente começa na manhã, para o comércio de forma geral, para as empresas. Então nós amanhã estaremos com cinco viaturas disponibilizadas ao longo da BR-459 e também da rodovia MG 350 em Delfim Moreira, e estaremos com três viaturas também na região de Paraisópolis, que liga São Bento do Sapucaí e também a região serrana de São Paulo, pegando a Serra da Mantiqueira, indo para Campos do Jordão, São José dos Campos. Qual os horários que o sargento, que o comandante do quarto pelotão aconselha para uma boa viagem? Bom, é muito complicado, porque depende da questão do motorista, mas ele, geralmente, a opção do motorista é viajar na parte da tarde, hoje mesmo. A partir das três horas da tarde vai ter um intenso fluxo de veículos. Então quem vai sair hoje à tarde já se prepara para o engarrafamento. Talvez ele possa não encontrar engarrafamento, mas vai ter um trânsito mais lento, mesmo porque quando nós temos feriados prolongados, reduz o número de caminhões nas rodovias. Ou seja, isso faz com que a velocidade aumente por conta de termos somente veículos menores, apenas automóveis, mesmo porque existe uma legislação que veda o trânsito desses caminhões em épocas de feriado. Amanhã, por exemplo, cegonheiras, caminhões de trens não podem estar circulando na rodovia na parte da manhã e também no domingo, na segunda-feira, já no final do feriado. Mas o interessante seria, tendo condições, por volta de seis horas da manhã, ele vai pegar menos movimento nas rodovias. É uma estrada mais fresca? Exatamente, vai estar descansado também, se tiver condições de dormir mais cedo hoje, para poder fazer sua viagem na parte da manhã, antes das seis horas da manhã. Porque a partir das oito horas o movimento já vai ser muito grande. Já aumenta demais, já complica tudo. Principalmente ali no trecho de Paraisópolis, ali nós costumamos dizer que torna-se uma rodovia de praia. Parece que todo mundo do Vale do Paraíba vem para o sul de Minas. Então vira uma estrada de praia, são quilômetros de filas de veículos vindo para o sul de Minas. Como é que estão as condições das rodovias, das estradas em si? Estão boas? Estão boas. O asfalto está bom, não tem buraco? O DR já fez na semana passada, já anunciou a reforma, a restauração de toda a malha viária das rodovias estaduais. A polícia, o DENIT, o Departamento Federal, que cuida das rodovias federais, também está restaurando totalmente a BE459? Mas nesse momento que eu lhe pergunto, está restaurando, significa que vão se deparar com obras na estrada ou para tudo para o fluxo correr? Nesse caso, nós ainda, a concessionária, eles ainda não atingiram o trecho maior, de maior fluxo da BR-459, que é entre Itajubá e Pouso Alegre. Ainda não atingiu. Se eles já tivessem pego esse trecho, certamente nós teríamos maior dificuldade de deslocamento por parte dos motoristas. Como ainda as obras não chegaram, e nós estamos vislumbrando aí que esse é praticamente o penúltimo feriado do ano, porque no primeiro semestre vamos ter apenas o feriado de maio, no dia 1º de maio, depois vem Copa do Mundo. Já no segundo semestre não teremos tantos feriados. Os feriados vão cair quase que no sábado ou domingo. Então, nós não teremos tanta dificuldade. Então, dá para fazer uma restauração da BR-459 sem ter tanto impacto no deslocamento de veículos. As blitzes, aliás, essa vigilância que está sendo organizada através dessa operação, sargento, ela está visando o quê? A redução de velocidade. A única e exclusivamente para a redução de velocidade. Não estão sendo feitos blitzes nas estradas. Nós não estaremos fiscalizando veículos, mesmo porque não há essa possibilidade. É impossível a gente abordar um veículo na BR-459, por exemplo, na parte da manhã de sexta-feira e no início do feriado. E no final também. Então, é praticamente inviável. Nós, em vez de estarmos contribuindo para o fluxo normal do veículo, nós vamos estar atrapalhando. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer com que a presença da viatura nos trechos já especificados aqui na BR-459 seja para que os veículos reduzam a velocidade. Não ocorram acidentes de trânsito. E agora falando no retorno, esse feriado se estende até segunda-feira? Exatamente. Porque eu disse segunda-feira, dia 21 de abril. Então, nós temos aí sexta, nós temos sexta, sábado, domingo e segunda-feira. São quatro dias de feriado. Então, muita gente vai aproveitar esse período mesmo para viajar, mesmo porque é um feriado santo, onde tem essa cultura, culturalmente as pessoas viajam, porque tem o domingo de Páscoa, a sexta-feira da Paixão. E na volta da segunda-feira, qual é o melhor horário? Quais são os momentos de fluxo pesado que a polícia rodoviária tem como expectativa? Na verdade, eu indicaria, como o domingo de Páscoa ainda vai ter a possibilidade de ser feriado na segunda-feira, que aqueles que pudessem voltar na segunda pela manhã seria mais interessante. Não deixar para fazer na parada da tarde, porque aí vai ter congestionamento. É Dutra, Fernão Dias, BR-459, entre Pozo Alegre e Itajubá, a MG173, que liga para Isópolis, para Mirim. Então, é muito carro deslocando nesse final de feriado, na parte da tarde de segunda-feira. O Sargento tem alguma expectativa de chuva nesses dias? Sim, esse é um feriado que está aí a previsão do tempo, que pode chover aí amanhã, no início. Isso significa, então, redução de velocidade e também já há previsão também de chuvas na segunda-feira. Nós esperamos que esse fato não se concretize, porque a chuva geralmente é um inimigo nosso, um inimigo do motorista, porque são situações adversas que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito. Sargento, outra coisa, o que o senhor pode falar para as pessoas que acham que a noite é melhor horário para dirigir, porque a temperatura está mais amena? A noite tem que tomar muito cuidado, principalmente com relação à questão dos limpadores de para-brisa, porque ele pode ser pego por uma chuva. Exatamente. Verificar ali as condições de limpeza do para-brisa, porque se pegar uma chuva na parte da noite, ela é bem mais complicada, o veículo vai ter a condição de visibilidade, vai ser reduzida a 50%, então, muita cautela, e a gente tem uma certa ressalva com relação à noite, porque é o período onde nós temos maior incidência de motoristas alcoolizados ao volante. Nós, graças a Deus, não temos tido relação no início e final de feriado, acidentes relacionados à embriaguez. Mas, nos dias do feriado, que não é nos dias de pico, é muito comum nós flagrarmos motoristas alcoolizados, principalmente no período noturno. E vale também aquela advertência para quem está voltando para casa, já não vir com muita ansiedade nos últimos 25 quilômetros, porque é ali que se concentra o maior número de acidentes. Exatamente, isso é um fato real, nós constatamos vários acidentes, várias vidas são perdidas a poucos quilômetros de chegada ao destino. Eu já atendi vários acidentes dessa forma, pessoas que estavam vindo do Paraná, aqui em Piranguim, sofreram acidente. Então, isso tudo, o motorista tem que estar ciente disso, se ele puder parar 50 quilômetros antes de chegar ao destino, fazer um alongamento, tomar uma água, para que ele possa chegar com segurança. Inclusive, nós citamos aquele fato lamentável dos cinco jovens que faleceram da UMIFEI, que estavam vindo de São José dos Campos para Itajubá, a 30 quilômetros daqui, e sofreram um acidente fatal. Já sei lá. Então, isso são situações que a gente orienta os motoristas a tomarem um pouco mais de cautela nessa situação. Ok, Sargento, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, eu desejo sucesso nas operações, que tudo transcorra muito bem, e paz no trânsito, tranquilidade aos motoristas, cabeça fria, para pegar as estradas nesse final de semana, não é isso? É, o que nós desejamos a todos, que tenham aí, quem vai sair de viagem, faça sua viagem com segurança, verifique os itens de segurança do veículo, documentação. Calibragem de pneus? Calibragem dos pneus, muito importantes, faróis. Como há previsão de chuva, eu já havia falado, reforço aqui essa sugestão de verificar os limpadores de para-brisa, se não tiver em condições, faça a troca imediata desses itens, que favorecem o deslocamento seguro do motorista. Perfeito.